Na fase defensiva aí, levantar alguns pontos que tu reforçou, principalmente no primeiro tempo, né? No intervalo lá e alguns outros que é interessante a gente analisar aqui, Samuel. Primeiro, reconta essa estrutura aqui, ó, que vão ter situações onde a gente vai estar montado no losango, só que o adversário vai estar no 2-1-1, né? E aí entra aquilo que você comentou com eles, né? Percebe que eles estão com os quatro jogadores no campo deles, na quadra deles, e aí o ala contrário, ele não balança, ele fica observando o jogo. Ele não gira o pescoço, ele não presta atenção no que é mais importante nesse momento, nem é a bola, e sim cumprir aqui o combinado tático aqui, ó, que é dele balançar lá pra fazer do... pra entrar aqui nesse intervalo e vigiar, largar esses seis aqui, quem vai pegar esses seis é o... é o fixo lá, né? Mas aí a bola entra, ó, aí o que acontece? Esse cara acaba saindo daqui de baixo porque ele não... ele não... não quer tirar espaço dele, e por um intervalo de tempo muito pequeno, a profundidade fica descoberta, entendeu? E aí esse cara aqui, num alto nível, num nível maior, não vai conseguir chegar se esse jogador domina orientando e acha o passo em trilhinhas, ó... e esse cara acaba sofrendo dois contra um, dois contra um, detalhe individual, né? Consegue chegar... tava aqui cobrindo bem diagonal, sim, né? Sim... porém no nível maior essa bola entra aqui, ó... o que não é interessante pra gente? E o outro lance de bloco alto, lance um pouco parecido, né? Onde a bola mais mais uma vez vai lá pelo lado esquerdo... e aí mais uma vez, ó... o atraso aqui... desse cara vim... dessa vez ele veio, mas veio atrasado, ó... por um breve tempo... o que acontece, ó... essa profundidade fica... desguardecida, ó... a gente acaba perdendo essa profundidade... e aí é o lance do gol... aí quando joga por um acaso, né? Aí diz que foi azar... não, não foi azar... tem uma explicação tática antes, ó... esse cara não pode receber com conforto... esse cara aqui não pode largar a profundidade... ele é o último homem... é... porque quem vai estourar nele lá é o 15, ó... que é o que inclusive faz o gol, ó... entendeu? Então, assim... depois dos números em geral... é interessante apresentar que... é... em números específicos... se a gente for falar do bloco alto... houve... assim... muito mais acertos do que erros em relação a... muito mais momentos padrões do que momentos de correção, né... porém... quando o jogo se desenvolvia... assim... na ala... o adversário conseguiu... escapar... entendeu? e... eu atribuí muito... esses nossos acertos... aqui na marcação de bloco alto... porque nesse momento aqui... o adversário forçou muito a bola no meio... né... eles não estavam fazendo a leitura correta... o que facilitava pra gente... então vamos lá, ó... por exemplo... nessa situação aqui, ó... não, não é nessa aqui... essa aqui foi até legal, ó... porque o Davi... ele conseguiu fechar, né... aqui ele fechou... já veio fazendo a vírgula... e já tirou o corredor... tá... detalhe individual... se ele fizer esse movimento aqui... o cara quebrar o pé... já era, viu... tem que ficar atento aqui... como é que... como é que vai ser feita essa abordagem aqui... mas em geral... o combinado foi feito... tá... mas tem outro lance que eu queria mostrar... peraí... pronto... então, por exemplo... eu vou mostrar um só... antes que aconteceu, tá... só pra não ficar repetitivo... olha lá... a bola vai entrar, né... vai iniciar com o fixo... com o central... e aí... ele força a bola por dentro aqui, ó... e é um tipo de bola que a gente foi... a gente conseguiu ter facilidade, né... o adversário não fez uma leitura melhor do jogo... então, basicamente, Samuel... a gente... teve um rendimento legal... em relação ao bloco alto... porém... fazer essas correções... quando a bola entrar na ala... como é que a gente vai passar... a se reestruturar... entendeu... a gente começa no losango... mas na feita que a bola entrar na ala... a gente tem que ser mais rápido pra... desfazer esse losango e montar aquele 2-1, né... 2 na primeira linha... 1 na segunda linha... e... 1 na última linha... tá... cara... a maior parte do jogo a gente passou no 4-0, né... como você pediu... 2 caras por dentro... e aí assim, cara... primeiro lance aqui, ó... ele... ele já... domina essa bola pro lado de onde... além dela já ter vindo... já tava todo mundo no encaixo... praticamente... no máximo esse cara aqui era a melhor opção pra sair... né... e aí onde ele dá... mas ele dá... e não foge no espaço... ele faz um movimento que não leva a lugar nenhum... entendeu... aí volta... ele se reorganiza... beleza... né... mas aí o domínio não é interessante... que ele domina com a perna de dentro... a perna que é mais próxima do adversário... e aí no alto nível... ele não vai... ele no mínimo essa bola vai ficar... vai ficar em disputa... e a gente não sabe o que pode acontecer... né... sendo que tinha opção... a melhor opção era achar o goleiro... o goleiro ia achar o Davi aqui... e o Davi no enfrentamento... o Davi já tava longe do raio de ação do cara aqui... e aí ele ganha... com força física... se tu olhar a diferença de força desse garoto... pra isso aqui... não dá nem pra discutir... então... mais uma vez... olha lá... o Moura vai entrar lá... e podia ter escapado... arrastava esse cara aqui... fugia no espaço... que se a bola entra no Davi... e o Davi já podia achar ir de volta... entendeu? Bom... o próximo lance aqui... mais uma vez... a gente... estruturado no 4-0... e aí vamos lá... o segundo ala aqui... né... o ala direito... ele entra... né... ele arrasta aqui pra dentro... e aí o que acontece... o que acontece... ele não... talvez... eu não sei qual foi a orientação... né... talvez nem tinha dado tempo de treinar isso... mas aí... vem fazer esse movimento aqui... ele libera... esse... ele libera o corredor... não volta mais pra lá... ó... não volta mais... ó... se ele voltar... ele volta por dentro... ele já vem pra uma tabela... entendeu? tanto que o menino aqui... ó... o... o cara que aborda... ele aborda aqui... em diagonal... ó... então se ele entra aqui... nem precisava dessa condução... vem... faz uma tabela na costa... vem aqui... e aqui já vai acontecer... um... dois contra um... ó... um... dois... e ele foge na costa... né... e... assim... acabou terminando a jogada... ok... beleza... mas ela podia ter terminado bem melhor... entendeu? mais limpa... podia ter achado aqui o fundo... entendeu? enfim... então... a correção aqui é... ó... nesse caso... é saber... saber... dar sequência ao movimento... né... seguir o movimento... e perceber essa situação de dois contra um... porque a gente começou num 4-0... ó... a gente começa num... a gente recomeça num 4-0... né... se bobear... e nem precisava também fazer esse movimento... entendeu? ainda tem... parece ainda ter a preocupação de não gerar muita amplitude... né... e o 4-0 é um jogo... onde você... não quer jogar nesse espaço... como já... você não quer se posicionar nesse espaço... você quer atacá-lo... né... então se a bola entra ali... com esse cara aqui aberto... é um dois contra um, por exemplo... né... um jogo muito forte nas alas... mas enfim... já que ele tinha vindo pra cá... era só de vir aqui... e já fazer um dois contra um... entendeu? o próximo lance aqui... também fala sobre essa questão da amplitude... né... a importância tem de jogar mais amplitude... entendeu... jogar mais amplitude... encontrar o dois contra um... por exemplo... isso aqui o exemplo deixa bem claro... esse ala aqui ele fecha... ele fecha de novo... já tira a opção de passo desse cara pra cá... não tem mais ninguém... pra ele fazer o passo... por isso que ele abre aqui... entendeu? aí... o Davi tentou forçar um passo no corredor... ok... beleza... mas olha só onde é que tava esse cara aqui... então... aqui... tem um quarto jogador mais ou menos aqui... se a gente voltar aqui um pouquinho... o lance... ó... é esse cara aqui... ele tá fechando esse passo aqui... no corredor central... no vôlei aqui... então... quando aquele ala... mais... mais espetado... fecha... ele não vai conseguir jogar... não vai conseguir ter jogo pelo outro lado... e é um momento muito mais simples... ó... olha como seria tranquilo... de achar o jogo por lá... era só de ficar aberto... se ele fica mais ou menos aqui aberto... aqui na altura dessa porta... ele ia entrar sozinho lá... porque olha como tá... olha como tá errada a marcação do adversário... tem dois caras aqui fazendo nada... esse cara aqui já tá abatido... e não vai conseguir... cobrir esses seis metros aqui... não vai conseguir cobrir... né... não vai... seis não... esses nove metros, né... não vai conseguir cobrir esses nove metros... e... e esse cara aí estoura na cara do mundo... entendeu... então ele não precisava abrir... não precisava fechar... era só ele se manter aqui aberto... ele ia receber... entrar pisando na bola... e conseguir finalizar... não tem aí... sob a accomodidade... eu bora... eu não... até... que... sim... qualquer... beira... A CIDADE NO BRASIL